Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui passando para poder adiantar para vocês que o próximo tutorial aqui do YouTube vai ser um pedido que já tem sido feito há muito tempo, agora as pessoas que também estão lá no meu canal no Telegram estão solicitando também, porque tem muitas pessoas que gostam de transmitir o seu conhecimento e às vezes querem fazer um produto, querem fazer um treinamento ou simplesmente criar o seu próprio livro em PDF. Então esse vai ser o próximo vídeo que eu vou publicar no YouTube, ele já está pronto, só que eu estou esperando a receptividade dos outros vídeos, e dar um tempinho também, um intervalo de entre um vídeo e outro, para que vocês possam assistir com calma, comentar, aproveitar também lá no meu outro canal, no meu outro vídeo em que eu peço sugestões para você poder decidir o que você quer aprender no curso de edição de vídeo que eu vou lançar ano que vem, e se você tiver interesse em aprender sempre como produzir com programas gratuitos, eu tenho o nosso canal do Telegram, que é um canal que a gente pode discutir, você pode falar o que você sabe, você pode mostrar as suas experiências com seus programas gratuitos que você já usou, ou pessoas que você conhece que já usaram, um programa que foi funcional e que fez com que ela produzisse de uma forma mais fluida, coisas assim, é uma pessoa ajudando a outra o tempo todo, como que cria um atalho, como que faz a instalação de programa, como ir para a lixeira, como que se controla para poder não ficar instalando todos os programas ao mesmo tempo, controla a ansiedade, isso também é importante, além de usar o programa você tem que saber como usar, e não só usando qualquer coisa. Enfim, você vai poder produzir com o que está na sua mão, usando o seu próprio celular, a sua própria conta de internet, porque fica tudo em nuvem, você não vai precisar salvar nada, e vai ver que é muito prático começar a produzir o seu próprio livro. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, você vai começar a produzir muito mais, e com muito mais prazer, o que é o mais importante. Convido você a entrar no meu grupo do Telegram para poder interagir com a gente, você poder ensinar e aprender, porque é muito bom, porque assim a gente vai estar criando essa grande comunidade de uma pessoa ajudando o outro. Uma pessoa ajudando o outro, o mundo muda, né? O seu mundo muda, o seu mundo muda quando você ajuda as pessoas. E é assim que funciona, ok? Então, um abraço a todos, fiquem sempre com Deus, acredite sempre em seus sonhos e até a próxima. Tchau, tchau!